E aí galera, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, vou comentar aqui sobre as informações do DLC do Janemba. O site japonês do Fighters teve uma atualizada com o conteúdo do Janemba e apresentou todo o conteúdo que virá com o Janemba caso você adquira o personagem. Lembrando que se você já adquiriu o pacote da Season 2, você automaticamente já recebe o personagem. Fora o Janemba jogável, você receberá 5 cores já desbloqueadas, sendo que a segunda cor já é uma referência ao Janemba na primeira forma, a forma gordinha. O Logo Avatar do Janemba, eu espero que eles também disponibilizem a versão gordinha, seria bem interessante, igual o Goku GT fez com o Goku Super Saiyan 4, e uma estampa Z do Janemba. Só pra relembrar, o personagem estará saindo no dia 8 de agosto, ou seja, nessa quinta-feira, e como eu falei no último vídeo, teremos live e vídeo com o personagem. Enfim pessoal, basicamente é isso, essas são as últimas informações do personagem até o seu lançamento. Um vídeo bem curtinho só pra informar isso aí pra vocês, e já tô bem ansioso pro gorjeto, espero que ele lance logo. Mas eu acho que deve demorar uns 2 ou 3 meses pra lançar o personagem. Enfim pessoal, deixe um comentário sobre o que vocês acharam do Janemba, estão achando interessante e tal. Depois quando chegar gameplay no canal, vou tirar umas conclusões melhores, e se vocês quiserem, posso até trazer uma análise do personagem sobre o que eu achei em relação ao Janemba. Deixe um like pra gostar do vídeo, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Me siga nas redes sociais e nos servidores, no discórdio, na descrição do vídeo. É isso pessoal, valeu, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho